Hoje eu vou falar sobre o que você que não foi eleito em 2020 pode postar nas suas redes e fazer sucesso e de bônus uma análise de mais um perfil do Instagram que pode te ajudar. Então você, por favor, se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal ou vire meu seguidor e deixe seu like, né? Deixa seu like se você gostou porque eu tenho certeza que você vai gostar. E a pergunta que eu vou responder hoje é Não fui eleito. O que posso postar nas minhas redes se o pessoal está cansado de política? Primeiro, que não é porque você é candidato, vai ser candidato, trabalha na política, quer ser político que você só tem que ficar falando sobre política o tempo inteiro. Aliás, como eu digo e disse várias vezes, o brasileiro não gosta de política e eu não duvido nada que no mundo inteiro ninguém goste de política a não ser os muito loucos da cabeça. Ou seja, você tem que parar de falar de política, parar de falar de você e falar das pessoas. E introduzir a política na vida das pessoas. Ou seja, você não precisa falar o voto, o projeto, a tramitação e tal. Você tem que falar o que aquilo muda na vida da pessoa. O que aquela decisão do prefeito, aquela votação da Câmara ou o que quer que seja alterou ou vai alterar na vida da pessoa? Nela comprar arroz e feijão, nela andar de ônibus, nela passear na rua em dia de chuva. O que que aquilo pode mudar na vida da pessoa? Então pare de falar sobre política e fale sobre a vida das pessoas. Introduzindo a política no meio disso. Mas mais do que simplesmente ficar falando de política, Lula, Bolsonaro e etc. e todas essas porcarias que ninguém quer saber, o importante é que você dê o seu posicionamento. Aquilo que você acha sobre aquilo que está acontecendo. Então assim, às vezes você nem precisa estar falando sobre política. Você pode dar seu posicionamento, você pode dar sua opinião, você pode escolher um lado, escolher uma proposta, escolher alguma coisa. sobre um Big Brother, sobre a novela, sobre uma notícia de jornal, sobre outro assunto, sobre saúde, sobre educação. Não precisa ser especificamente sobre política. Repito, fale sobre a vida das pessoas. Aquilo que é importante para as pessoas, aquilo que está na boca das pessoas, aquilo que impacta na vida das pessoas, dê sua opinião, dê seu posicionamento. Fala o que você acha, fala o que você pensa, fala como você agiria, mostra o que está errado, mostra o que está certo. E assim, ah Lucas, você está falando, e a pergunta tem a ver com isso, eu não tenho mandato, eu não fui eleito, eu não tenho cargo. Ninguém precisa de cadeira para fazer política. Ninguém precisa de cargo para fazer política. Como eu falei, você tem que falar da vida das pessoas. A vida das pessoas está acontecendo. Então, o buraco está aparecendo, o posto de saúde está lotado, está faltando remédio, está faltando médico, e as pessoas precisam de alguém que mostre o que está acontecendo de errado, que cobre o que está acontecendo de errado, que protocole um ofício lá na prefeitura, dizendo o que está acontecendo de errado, que mostre na internet, faça vídeos, faça foto sobre o que está acontecendo de errado, que dê notícias, prestação de serviço para a cidade, daquilo que ela pode usar de graça, benefícios que ela tem, etc. Então, assim, pensa o seguinte, você pode se tornar o defensor das pessoas. Então, mostrando os problemas da cidade, cobrando a prefeitura, porque qualquer cidadão pode cobrar a prefeitura, expondo esses problemas, ou até protocolando um ofício, protocolando uma reclamação, ligando para o prefeito, ligando para o secretário, indo atrás do prefeito e do secretário para entrevistar, etc. Você pode prestar serviços para as pessoas, ou seja, ensiná-las como é que elas acessam o serviço público, como é que faz uma declaração do imposto de renda, como é que cadastra para o auxílio emergencial, como é que cadastra para o Bolsa Família, como é que está marcando consulta, se chegou equipamento novo de exame, como é que faz para marcar esse exame, onde pega a cesta básica, vagas de emprego, etc. E você pode pegar temas mais amplos, temas nacionais, temas gerais, que estão em discussão, assista o jornal, leia um site de notícias, veja as redes sociais, converse com as pessoas, veja o que elas estão discutindo e tal, vacina ou o que for, e dê sua opinião, dê o seu posicionamento, fale aquilo que você acha. Então, assim, você pode construir sua rede a partir disso. Fora isso, você pode contar histórias de pessoas da sua cidade, figuras interessantes, com histórias bonitas, com uma boa foto natural, espontânea, etc. Você pode falar sobre você, sobre sua família, o que você fez hoje, foi visitar sua mãe, foi visitar sua avó, conversou com o Joãozinho, com o Pedro, o que você aprendeu com ele, o que ele falou para você, etc. Conte histórias nas redes sociais, fale sobre aquilo que as pessoas querem ouvir, e sobre aquilo que elas efetivamente já estão falando, e sobre aquilo que efetivamente tem na vida delas, e impacta na vida delas. Então, assim, para você fazer tudo isso, você não precisa de cadeira, não precisa de cargo, não precisa de nada, só precisa de vontade, só precisa ir lá e fazer. E hoje, o perfil que eu vou analisar aqui, é o arroba professor mo a si com y no final. Então, vamos falar sobre o perfil dele, que é as dicas, principalmente para ele, que é professor, pode ajudar você que é professor, e que é ser candidato, nas próximas eleições. Moacir, o RL Bo, o nome de usuário, seu arroba, muito bom. Ah, a 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 quem é quem é você e etc. A foto de perfil também, muito legal, a foto clara e etc. que tem o seu rosto. Mas, como tudo, nada é perfeito, vou falar um pouquinho para você sobre os seus conteúdos. Óbvio, por ser professor, você está trabalhando e bem legal isso, é, conteúdos que explicam problemas ou questões como volta às aulas ou ainda se vale a pena fazer uma faculdade online ou não, brinca com a questão do professor, com a esse post aqui de procurado, né, por ter expulsado da sala e etc. É muito legal. Você está criando ou tentando criar uma autoridade como professor, ou seja, a questão da valorização da educação e etc. Isso está muito legal, a questão da construção dessa autoridade de professor e etc. Está muito legal, mas eu acho que falta um pouquinho mais de posicionamento, de ser um pouco mais contundente e vertical. O que que acontece? Hoje a gente está com essa discussão, por exemplo, das aulas presenciais muito clara, os professores alguns reclamando que estão sendo colocados em risco e etc. E você dessa forma só informando, explicando e etc. Começa a chegar no ponto que parece estar fugindo do debate. Então, isso também é ruim. Apesar de só falar sobre política e etc. ser ruim, esquecer que existe a política e que existe um posicionamento político, que existem decisões políticas e que você deve falar sobre eles também é algo muito ruim porque as pessoas esperam um pouco mais de contundência e verticalidade. Não só informação. Lembrando, rede social não é jornal. Então, assim, só informar não vai te construir nada. Apesar de você estar fazendo um pouquinho mais, estar brincando, estar trazendo um ponto de vista da informação sobre a educação, sobre a sua visão de professor, mas sobre o assunto que está pegando mesmo, o seu posicionamento claro, se é contra ou a favor, o prefeito está certo ou está errado, o governador está certo ou está errado, por que está certo, por que está errado, teve amigo meu seu que morreu de covid, que é professor, que pegou em sala de aula, não teve, os professores estão com frescura, se posicione, se posicione sobre os temas de forma mais clara, incisiva e contundente. Fora isso, no começo do seu canal você fazia mais vídeos, ultimamente você tem feito poucos vídeos, o que eu oriento? A gente precisa ter mais, mesclar os formatos, a gente precisa diversificar mais os formatos, porque assim, apesar de em determinadas épocas, um formato ou outro, fazer mais sucesso nas redes sociais, as pessoas gostarem mais e a própria rede social entregar mais aquele formato e etc, não é todo mundo que gosta do mesmo formato, então quando você consegue fazer vídeo, carrossel, foto única, print, stories, usar todos os formatos, você consegue, tem mais chances de alcançar melhor e fazer sua mensagem se entender melhor por mais pessoas e assim, vídeo, você pode fazer vídeos curtos, dividir um assunto em 5, 6, 7 vídeos, isso vai te garantir até fôlego de produção de conteúdo para que você possa estender um pouco mais e ter mais frequência, conteúdos por mais dias e menos espaços sem postar nada. Fora isso, não tem relação direta com o conteúdo, mas é muito importante você começar a pensar num plano de impulsionamento, ou seja, para você ter mais engajamento que hoje você ainda tem pouco engajamento, você tentar impulsionar esses conteúdos, pagar o Facebook, o Instagram, não é muita grana, para que o seu conteúdo seja entregue para mais pessoas, mais pessoas da sua cidade, inclusive você como professor vai conseguir lá na definição de público entregar só por exemplo para mãe de alunos, você consegue definir mães com filhos em idade de x a x, isso vai te dar mais acertividade, obviamente vai te dar mais alcance, mas também vai te dar mais assertividade na entrega do seu conteúdo e vai te gerar mais engajamento, então pensa nisso que eu te falei e eu tenho certeza que seu perfil, que não é nem dos piores que eu já vi aqui, a gente já analisou outros muito piores, seu conteúdo está muito legal, está caminhando, está evoluindo, mas dá para melhorar e sempre é possível melhorar, não só você Moacir, mas todos nós, inclusive eu. E aí é isso gente, espero que você tenha gostado hoje da pergunta e da análise do perfil, eu estou sempre abrindo no meu Instagram caixa de perguntas para que as pessoas mandem o perfil delas, sugiram o perfil delas para serem analisados aqui e também perguntas para que eu possa responder aqui, então vai lá no meu Instagram, o link está por aí, você consegue deixar o seu perfil e deixar a sua pergunta, se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, vire meu seguidor, deixa seu like, compartilha com mais pessoas e será sempre um prazer ter você aqui, sempre te ajudar para que você vença as eleições e tchau!